Ui 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 Dinos relação Sobra só um canção Gato em intestão Pou pagar pensão Buflama em cabelo e vinte de oração Mas pedidos para o ponto de sorte e nem na direção Bora só de novo para eu ver E eu também tenho que ver onde que entro Onde que não entro E para eu ver a minha frente Já tenho uma ideia para quando tu desce Quando desce ali para o Dr. Moçada Os caras tens que abaixam Isso, como é que toco um quinta quistes aí Imagina que o Bloco Muita fúria merda Marillion questeis louco E eu moruroi unoruluro Eu moruro não Eu moruro não E eu morro não E eu morro não Eu morro não Não sou o planetaner Amizade que toco em casa E camisares cu de alguém cu ta por dentro casa Cu claridade Eu morro ter quem cu gana todo Pouca alguém com gana da E o que cenas corre mal e volta a alguém com gana Fla soflá folha primeiro Péter aqui em quinta em capica Pouco de cremas da da fonte que cabeça quebra Fala merda se uma toca pa boca Mas eu tomo perfeito sim aqui Tá bom? Tá-se topivando? Tomo perfeitamente Completamente né Tempo, canto é tempo pa boca Secre da manco de dia de ano Então faça tempo bom só As cenas que já me passam e eu brilho de aprender A música como companhia Pai despegue a guria Deveza se a curva é só espaço pa de fim E dentro de mim não faço, não percebo feliz um dia Não entendo de minha casa, não tô fora de bovia Demorou era Deus graças, independente e cria Não discute se não faz, se eu tô sopra o cria Nove meses de estupidez, tem que nasci nos cria E é bem que hoje eu vou te ver se não... Em breve, nova mixtape KBA Disponível no Spotify, Deezer e no R Radio SBRÁ